Quem viver, viverá a sofrência, aquela dor de cotovelo sem fim. O Pablo já deu a sua opinião, mas o que será que os cientistas têm a dizer sobre a sofrência? A palavra sofrência é um neologismo que junta a palavra sofrimento e carência. Isso é o que muita gente sente quando está com a famosa dor de cotovelo. Vivemos esse tipo de dor quando sofremos uma desilusão amorosa ou término de uma relação. Já falamos antes que a dor social vivida quando somos rejeitados pelos outros pode ter repercussões neurais e psicológicas parecidas com a dor física. Então embora dor de cotovelo seja só uma metáfora, ela é uma dor que pode ser bem doída mesmo. Uma pesquisa inclusive averiguou isso mais diretamente no caso da dor de cotovelo. Os cientistas chamaram pessoas que haviam terminado recentemente um relacionamento contra a sua vontade e ainda estavam apaixonadas. Eles pediam pras pessoas verem fotos do ex ou da ex enquanto pensavam sobre como se sentiam a respeito do término. Enquanto isso, os cérebros delas estavam sendo escaneados por um aparelho de ressonância magnética funcional. Os cientistas viram que tanto as regiões relacionadas com a parte afetiva da dor quanto as regiões relacionadas à parte sensorial ficaram mais ativas enquanto as pessoas pensavam sobre seu término. Então quando a dor social é extrema e recente, a experiência de dor física e social produzem atividades neurais mais parecidas ainda do que já tínhamos comentado por aqui, o que ajuda a entender o sofrimento intenso que muitos vivem. As reações de alguém rejeitado podem ser muito parecidas com as de alguém viciado em cocaína, tais como a presença de pensamento obsessivo e ruminativo ou mudanças drásticas no padrão de comportamento típico da pessoa. Algumas pessoas desenvolvem o que chamamos de transtornos de adaptação depois de terminar uma relação. Nesse caso, a pessoa sofre de forma desproporcional a um evento como término de uma relação se comparada com a maioria das pessoas naquela cultura e isso dificulta muito a vida dela. Essa condição tende a se normalizar dentro de 6 meses após o evento estressante, mas em casos graves ela pode durar mais tempo e impedir a pessoa de viver normalmente a sua vida. Não existe uma fórmula mágica pra lidar bem com o fim de uma relação. Mas sabemos que, assim como no caso da dependência química, evitar o contato, tirar do seu ambiente cotidiano coisas que te lembrem da pessoa, manter-se ocupado com atividades prazerosas e praticar atividades físicas podem ajudar bastante. Escrever regularmente sobre os aspectos positivos do término também pode ajudar a desfazer o nó que o fim da relação fez no seu cérebro. Seja um Bilu Bilu pra gente curtindo, compartilhando nosso vídeo nas suas redes sociais e se inscrevendo no nosso canal. kg Legenda Adriana Zanotto